Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemon do React, vamos reagir ao SMzinho, ele é boi zebu, como assim? Gente, a cassinagem era tão legal, né? Poxa, eu adorava... Nossa, minha voz falhou. Eu adorava a cassinagem e a Twitch, a Roxinha, a Roxinha deu uma bloqueada, né, na cassinagem. Mas eu acho meio sacanagem, eles aí não gastavam dinheiro deles, é dinheiro de patrocínio, mas a galera que não tinha patrocínio não gastava, mas não sei. Não sei opinar, vou meter essa aí, não sei, não sei. Galera, antes de tudo, lembrando, antes da gente assistir o vídeo e se divertir, é muito importante que vocês fiquem até o final pra palavra secreta, pra eu saber que vocês ficaram até o final. É muito importante que se vocês estão assistindo os vídeos e estão voltando, se inscrevam, ativem o sininho, comentem. Quanto mais coisas vocês fazem aqui no canal, mais o YouTube compreende que vocês gostem do conteúdo. E claro, seja um membro, cafezinho, executivo ou gourmet, porque nos ajuda a caminhar com as nossas próprias pernas aqui no canal Kine Mando, sem depender diretamente do AdSense do YouTube, tá? Muito obrigada pela ajuda e pelos membros aqui do canal. Vocês ajudam muito o crescimento aqui do Kine Mando. E ó, claro, tem um link também aqui na descrição que se vocês gostam de League of Legends e ganhar um dinheirinho, tem uma coisa legal que vocês possam fazer, que vocês podem fazer. E o link tá aqui na descrição. Vocês podem jogar o League of Legends e ganhar um dinheirinho, tá? E isso faz como? Se vocês se cadastrarem pelo link que tá aqui na descrição, vocês ganham 10 de crédito, tá? Já tô dando aqui 10 de crédito pra vocês. E esses 10 de crédito dá pra vocês entrarem nos campeonatos e ganhar o dinheirinho em cima desses campeonatos. Então já tô dando aqui os créditos, beleza? Vocês jogam pra ganhar crédito, pra depois entrar pros campeonatos. Mas se cadastrando aqui, já tem aí de free pra vocês, de graça aqui pra vocês os 10 de crédito pra poder já começar a competir. Beleza? Um beijo e vambora. Eu já ia me despedir. Vamos pro vídeo. Não certeza que o quarto do Fábio tá um cheio de enxofre. Não, o quarto do Fábio tá em chama nesse exato momento. O quarto não, bairro, mano. Ele tá com o quarto em chamas, meu amigo. O quarto em chamas é foda dele. Caralho, Obinho, eu acho que você tem pacto mesmo com o bicho ruim. Se você joga dele, começa por 3x6, né? Deixa que ele peça as cartas, pô. Deixa que ele peça as cartas. Minha mulher já mandou aqui, para de falar demônio. Tá tranquilo, Fábio. Você é o próprio demônio. Agora ele vai falar, porque... É o pata rachada. Vem me dizer o que não pode falar, né? O papo é esse, meu irmão. O papo é esse, né? O Boisevua. Se escava, sapato. É a legião, pô. Vou falar disso aí. É o bafomé, pô. Boisevua, meu raro, viado. Vai te fuder. É o sete pele, é isso aí, Dani. Ah, ele vai te arrumar no fundo. O bafomé, mano. É o bafomé, pô. Tranca a rua. É o bafomé, pô. É uma mornada, rapaz. Uma beijota, garantele no vento, né? Caraca, esse Mizinho já mandou um blackjack. Olha a mascata, mamãe. Taca as catapoda. Aqui, tudo pode andar no sol. Boa. Boisevua. Bom, bicho, olha lá. A sereia imunda, velho. Boisevua, boisevua. Boisevua foi te fuder, velho. Boisevua foi te fuder, vai tomando. O pior, eu tô com o amuleto aqui, do boisevua. Peguei o chifubinho. Bonito. Ah, não, empatou esse viado. Eu ia ganhar pra caralho. Eita, porra. Minha religião agora é Fábio. Qual é a sua religião? A minha religião é o... Boisevua. Boisevua. Binho Cogurus. Caraca, é muito legal, né? Mozinho Esbá. Olha o cara que ele fez o negócio, fica muito legal. A música lá em cima. Não, cagatei ele. Deixa ele parar se fudendo e parar. Eu não quero botar o nosso boisevua brigar com o Islênderman não, pô. Não, meu irmão. Ninguém vai ouvir a Xuxa ao contrário não, pelo amor de Deus. Basta o demônio que a gente tem aqui. Eu não tenho. A gente já tá com dois demônios na chamada. Ah, eu queria escutar isso. Tem que ficar uma boca dessa. Não, um. Ô, Vitor, o Alex não merece mais esse título. O Alex ele tá da viso prévio, pô. Eu fiz isso doço. Ele tá da viso prévio já. Já se fudia. Você ia pedir quantas cartas? Só para com 21, pô. Não, mas eu podia pedir três que eu ia me fuder, Vitor. Eu não sou Cogurus. Eu sou um fiel de Cogurus. Como assim? Ó, Bia, foda. Eu sou o novo Sérgio, pô. Ele tá, pô. Ele vai buscar, ele vai buscar, ele vai buscar. Não, que isso. Vai não, ele vai buscar o Imenu. O nosso demônio é mais forte. O nosso demônio é mais forte, pau no cu. É isso. Ele vai buscar o Alex. O Alex não é mais nada, pô. O Alex tá tentando se redivir, mas ele é o merda agora. Eu não gosto de ser o demônio, Moisés. Ô, Fábio, você é o novo demônio, Fábio. Oxi. Oi, oi. Eu tô admirado com a gameplay do Binho, pô. Tá, né? Para de babar ele, ô, Moisés. Que saco, hein? Black Jack, ele é. Tá diferente. Não, Alex, você não é ninguém mais, pô. Como assim? Não faz nem medo, mano. Quanto amigação, Rani, né? Ele não fez sorrir, virou... Quanto amigação, isso aqui, mano. Quanto amigação, doble. É, pro... O do... No do SMzinho, é Black Jack. Vai doblebinho, você que sabe. Dole, 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 dole. É, seja o homem. Ah, que que é isso? Não vai... O doblebinho, doblebinho, doblebinho. Ele realmente acreditou em todo mundo. Meu Deus, velho, você não... Boa, Fábio! Meu parceria! Nunca duvide do Satanás, porra! Zampa, nunca duvide de Cogoros, Underline, Fábio. Isso não é vídeo, velho. Isso é Cogoros. Ô, Patinho, Patinho, ô. Isso, Obinho. O cara não tem... Ô, Zampa. Segunda as cartas. Obinho, Obinho. E você viu que você não escutou o que o Vitor falou, pô. O quê? Mano, o cara... Véi, quando você tenta trapacear o diabo, é isso que acontece. É. É isso que acontece. Só pode ter... Só pode ter um diabo na cara, ô, Zampa. É isso. O outro foi-se embora. Aí tá tranquilo o clima. Tá. Eu tô contigo, Fábio. Vamos se juntar, velho. Demônio com demônio dá certo. Dá não. É o demô... O demô... Fábio, não aceita esse pacto, Fábio. Pelo amor de Deus, Fábio. Não aceita o pacto. Não aceita esse pacto, Fábio. Não aceita esse pacto. De maneira nenhuma, meu Deus. Uh, estourou. Não aceita, Fábio. Estourou, não? Fábio, 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 Fábio. Não aceite, Fábio. Não aceite. Não aceite. Seja o mais poderoso. É você, é você. Fábio, você é o novo rei do inferno. Não é, Fábio. Você desbancou esse atário. Esse atário, esse cara aqui, tem ninguém mais. Ele tá escutando. É látima. É só o menino, é só o jovem aqui. Nem mundial ele tem. Nem mundial esse cara tem. Fica tranquilo. O Lopó tá bom aí, porra. Zan, foi o Spor. Não, tá bom. 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 Fábio, não se junte com esse bicho. Boa, Colopan. Boa, Colopan. Ó aí. Jogador. Pô, já mandou um beat. Tranquilo. Viu aí, Binho? Binho, Binho. Viu aí quando você parou? Quando você parou de ouvir esses caras? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Escuta só você. Você, Fábio. Escuta, Fábio. Você é o rei do inferno, Fábio. Você é o rei do inferno. Você é o melhor, cara. Você sabe. Você é o melhor. Você tem mais poder do que esse demônio bosta que tá com a gente. É igual o Cristiano. Ele é o melhor. Não que ele seja, mas ele pensa que ele é. Você tem mais força do que ele, cara. E aí ele é o melhor porque eu acredito que eu sou. O demônio bosta é foda. Esse demônio bosta é minha filosofia de vida. Eu vou ter minha vingança. Caralho, que você tá do lado, mano? Eu tô tentando ajudá-lo, gente. Quando eu falo, acontece... Pode parar. Pode parar por aí, Fábio. Parei aqui, mano. Alex, você é literalmente o merda. Rapaz, o vídeo eu tô sentindo mal e tudo. Eu tô sentindo humilhado. O que foi que eu falei, Alex? O nosso demônio é forte. Tome no cu, meu irmão. Ele ficou com o dano é mesmo. Caralho, vai buscar, velho. Vai não, que ele não é doido, não. Fábio, Fábio. Olha pra mim, Fábio. Olha pra mim, Fábio. Olha pra mim, que eu e você... Nós estamos na gameplay, porra. Tu não sabe. Fabinho, Bim é cabuloso. Bim é jogador pra caralho. Bim é jogador pra caralho. Aí, ó. Se junte com o satanás, cara. Não fala a mim, não. É cogros. Sempre se junte com o satan, meu amor. Como é que você tá, meu amor? Vou dar mensagem no seu zap, você não me respondeu e fica comigo. Zanfa, o cogros é incrível. É incrível. Meu Deus. É outro nível. Eu falei pra vocês. Quando a gente, aliás, com ele, a gente ia ter vitórias e glórias. Quando eu comecei a lá, começaram a lá e vir hoje, eu era o quê? O Azarã, o Braga, o Caixa de Cidura. Não, é o Boizebú. O Zanfa, o Zanfa, o Profeta. O Zanfa, o Chupante, o Zanfa. Ele disse, o Vitor. Tá perfeito aí. Tranquilo demais, Binho. Vamos todo mundo pra casa, Binho. Bora pra casa, Binho. Não sei onde é. Bora pra casa no positivo, Binho. Beijos, porra. Bora, simbora. Jogador. Deixa o garoto brincar. Escava, sapato. Negócio, meu amigo. Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. É isso mesmo. Tá mais que certo. Bota um colar aqui, ó. Um colar de alho no pescoço e vai-se embora pro inferno com essa porra, meu irmão. Vai se fuder. Ô, Vitor, e quem é Alex hoje, pô? Quem é Alex? Eu nunca nem ouvi falar. Eu não me engano. Nunca nem ouvi falar. Tinta, velho. Só pra ver se eu paro. Você podia estar com tinta, mas era uma aposta semana que vem porque eu rende dinheiro. Nossa, você entra mais numa mesa sem o Cogurus. Quem sai dele é manhã ou mais um play? Agora a gente tá rogando sério. Até com a... A gente se filiou até o satanás, meu amigo. Quem diria eu rogando com os outros? A gente não. Tu só, velho. Mas tu só, velho. O pai deu dinheiro, vô. É o seu. O pai deu dinheiro, vô. Não, mas fica à vontade com o seu dinheiro aí de demônio. 772 Cogurus. O cara do cão, pô. Gente, a palavra secreta não pode ser outra. Coloquem nos comentários. Boizebo. É a nossa palavra secreta. Nosso Boizebo azul favorito. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigado se vocês terem assistido até aqui. Comentem nessa palavra secreta. Curtam, compartilham, se inscrevam, ativem o sininho. Sejam membro cafezinho. E se cadastrem aqui no link do League of Legends no site para vocês participarem dos campeonatos. Vocês já vão ganhando aí uns 10 créditos, tá? Um beijo e até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau. Obrigada.